Nós, na sociedade indígena, temos épocas, datas, tempos e fases específicas para pintarmos as nossas crianças e colocarmos os cocares. Então, por isso que muitas vezes a nossa sociedade não é respeitada, nossos indígenas não são respeitados por esses viés de conhecimento, porque a escola não está sabendo tratar as especificidades que teriam que estar nos seus currículos. Se forem colocados, no futuro, lá na frente, os filhos da sociedade envolvente, dos brancos, vão saber conviver e respeitar a sociedade indígena que ajudou a formar a sociedade brasileira nesse país. Porque cada um de nós, cada um de vocês, com certeza, tem um sangue de indígena correndo nas suas veias. Isso é uma questão que eu queria te perguntar, Zaqueu. Eu só queria terminar de responder essa questão do colega aqui, dizendo que isso vai fazer com que valorize, não somente os povos indígenas, mas também valorize o conhecimento que é transmitido na sala de aula da sociedade envolvente. Assim, o professor, a professora, o aluno estarão buscando um outro saber, por outro viés, para que o Brasil seja mais humano, mais honesto e que o Brasil possa caminhar para a frente em busca de um mundo melhor para essa sociedade. Então, isso é uma das questões. E, voltando lá no norte do estado, no Nuaim... Entre outros, tem outros municípios da região também. Isso. Falando sobre o DH, vejo que se o gestor do legislativo ou do executivo priorizar que a sociedade indígena, os membros da sociedade indígena, façam a sua própria gestão de como trabalhar especificamente o desenvolvimento humano dessas crianças, da sociedade, lá naquela localidade, eu acredito que existirá um avanço. Caso contrário, quem coloca de cima para baixo, eu acredito que não consegue. Como diz Paulo Freire, Paulo Freire diz assim, não é ensinando aos outros, de cima para baixo, que vamos fazer com que eles compreendam. Mas é sentando junto, na mesma roda, e que compartilhamos com eles o mesmo saber. E, tendo da mesma altura, todos vão sair ganhando e todos vão sair aprendendo. Então, isso, eu acredito que é uma meta de uma educação popular que vai de encontro ao movimento coletivo que a sociedade indígena tem. Há uma questão que eu ia te perguntar sobre essa questão indígena, é sobre a questão da ancestralidade. Há uma negação das pessoas sobre a sua descendência indígena. Tu falasse antes que, no Rio Grande do Sul, todo mundo pensa que índios estão no Amazonas. Parece que ninguém descende dos indígenas. E os indígenas também parecem um pouco invisíveis nas cidades. Não se sabe onde eles estão, não se fala sobre eles. Como trabalhar essas questões, não somente dentro da escola, mas em outras esferas da sociedade? Como é que tu vê isso e a atuação da federação indígena que tu preside com relação a essa temática? Só acrescentando também, dentro dessa questão de como é visto, como é que foi recebido pela comunidade caigangue, mas pela comunidade indígena, aqueles atos preconceituosos, racistas mesmo, dos deputados gaúchos? Então, falando primeiro, né? Vou te responder, apesar que ela fez a primeira pergunta, né? Mas depois eu gostaria que ela fizesse de novo, só para te responder isso que já ficou aqui, quando se fala de questões que foram de encontro, né? De encontro e também questão de colocar fatos específicos que possam denegrir imagens, né? E são formas pejorativas que aqueles dois indivíduos que se dizem representantes da sociedade gaúcha tiveram o desprazer de fazer aquele pronunciamento para pequeno grupo de um município, que é lá em Vicente Dutra, né? Quando o Heinze, que é um deputado federal, fala sobre indígenas, quilombolas, negros, lésbicas e gays, são tudo que não presta. Eu diria para que essa pessoa pudesse dar uma olhadinha para trás, para ver de onde é que ele vem, qual sua ancestralidade, porque não podemos usar de oportunidade ou para sufocar outras sociedades, outras pessoas da posição que a gente usa, por isso que eu falava da questão coletiva, porque eu sou de uma sociedade coletiva, eu não vou ter o desprazer de fazer isso com qualquer um outro ser humano, porque nós sabemos valorização, a valorização que deve ter uma vida e que deve ter um indivíduo que pertence a uma sociedade. Eu acredito que esse desprazer que ele teve de pronunciar essas palavras, ele ainda está corroendo até hoje, isso ainda está machucando ele e não está tendo o prazer de dormir direito, porque é um pronunciamento de discriminação racial, discriminação de uma sociedade, não só de uma, dos negros, apesar que o negro foi trazido para cá para ser mão de obra. indivíduo, inclusive, quem sabe, teve ajuda da sociedade negra e de índio para estar ocupando o lugar onde ele está hoje. Então, eu digo para essa pessoa que, não digo se retratar, mas eu diria para que ele saísse do cenário onde ele está, para que ele não seja lembrado por mais, quem sabe, um século, esse assunto com certeza renderia um próximo programa, a gente vai ficar devendo a resposta para a Fernanda, mas agradecemos muito a sua presença aqui no Frente a Frente, agradeço também os colegas jornalistas, agradeço a sua audiência, a sua companhia, o Frente a Frente, volta na próxima semana, até lá.